Internautas do Portal em Concas, nós estamos aqui no estádio Domingos Machado de Lima, onde nos próximos dias deve dar início aí as obras das novas arquibancadas cobertas do estádio Domingos Machado de Lima. Nesse setor que é a parte coberta do estádio, que há muitos anos recebia críticas por parte dos torcedores e também dos profissionais de imprensa, ela nos próximos dias deve ser aí desmontada para dar início a uma nova arquibancada nesse local. Previsão de que fique pronta entre cinco a seis meses a estrutura completa com arquibancada e salas comerciais embaixo. O prefeito Rogério Pacheco pediu para a empresa responsável da obra para que acelere o máximo possível as obras visando a estreia do Galo do Oeste na Série D do Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Informações extraoficiais aqui que este setor destinado à imprensa, ele deverá ser aí destinado com containers. Para os profissionais dos veículos de comunicação do estado de Santa Catarina. Nos próximos dias aí, esse setor aqui será desmanchado e o setor competente do município de Concórdia, através da prefeitura municipal, deve avaliar se essa estrutura aqui que a gente está mostrando nas imagens, mas ela ainda vai ser aproveitada. Há uma tendência que este material, essas madeiras aqui que fazem parte da arquibancada coberta, elas possam vir a serem aproveitadas para o setor de visitantes aqui no estado de Domingos Machado de Lima. Falando nisso, a gente está filmando deste lado aqui da arquibancada coberta, mas a gente também pode mostrar para você que o gramado do estádio Domingos Machado de Lima está impecável, está, podemos dizer, um tapete prontinho para a estreia do Galo do Oeste, numa quarta-feira, dia 19 de janeiro, contra a equipe do Figueirense. Será que vem mais uma vitória do Galo do Oeste sobre o Figueira? Neste ano deu o Galo do Oeste aqui, num sábado chuvoso, o Galo venceu por 1x0. Quem sabe a gente repete a dose aí e estreia também aí com um bom resultado, quanto o Criciúma fora de casa e depois a gente consegue os três pontos aqui diante do Figueirense. Vamos torcer para que o Galo do Oeste faça uma grande campanha, tentando aí novamente alcançar voos maiores, quem sabe até mais que a terceira colocação, que já foi um feito inédito neste ano, o Galo do Oeste, quem sabe, não consiga chegar a assinar. A gente sabe que é difícil. Mas o Concorde ficando entre as equipes intermediárias, ele já consegue aí pelo menos uma classificação para o Campeonato Brasileiro da Série D de 2024. A gente acredita muito no trabalho desenvolvido pelo técnico Itamar Xuli, que tem um elenco recheado de opções este ano, melhor que teve no início deste ano de 2022. E para a temporada de 2023, a tendência é que o elenco seja um pouco melhor, com mais opções para o técnico Itamar Xuli. Vamos confiando no Galo do Oeste. Para você aí, as últimas imagens antes da demolição da arquibancada descoberta. Hoje, a arquibancada descoberta, ela cabe sentada, ou melhor, a arquibancada coberta. Eu falei descoberta, peço perdão. A arquibancada coberta, ela hoje tem capacidade para 902 pessoas sentadas. Vamos torcer aí que nada venha a atrapalhar e que as obras ocorram dentro do previsto sem atrasos. Do estádio Domingos Machado de Lima, para o Portal em Concas, repórter Diego Franck.